Aqui na cidade de Coruatá, vamos falar da política? Vamos falar da política. Preste bem atenção, hein? A eleição é ano que vem. Os grupos políticos de Coruatá já estão se movimentando. E como estão se movimentando? Na base da oposição, a presidente do diretório do MDB, a Tatiana Moura, ela ontem anunciou que o pai dela será pré-candidato nas eleições do ano que vem. Isso não é novidade de maneira nenhuma. A pré-candidatura de Ricardo. A gente sabia já que ele já falava que poderia vir disputar as eleições. Agora tem que ter um grupo político. Ricardo não tem um grupo. Por quê? Porque depois que teve aquela eleição para deputado federal, ele foi embora, deixou o seu grupo aqui. Muitas pessoas aderiram outros grupos políticos da cidade. Agora vai ter o duro dever de formar um grupo. Quer ser candidato, mas tem que formar um grupo político, né? Tem que formar. Tem história, Ricardo Moura em Coruatá? Tem história. Mas nesse momento, ele está vindo disputar uma eleição sem grupo nesse momento. Tem que reunir, tem que fazer um grupo forte para disputar a eleição. E aí surgem aqueles velhos rumores, né? Muitas pessoas dizendo, olha... Inclusive, o próprio líder do grupo do Movelá, o seu Luiz da Movelá, ele disse que o grupo não está de portas abertas para o Ricardo, mas está de portas escancaradas para o Ricardo Moura. Só que a informação que temos é que parece que ele não vai ter esse apoio. Ele não vai para o mesmo palanque do Ricardo. Também soou comentários que esse seria o acordo dele como ovelá, de vir para dividir voto da oposição. Será que isso é verdade? Pois é. Rumores. Mas, ele vai vir para Coruatá, ele vai conversar com a mídia, vai explicar, agora vai ter que formar um grupo para a eleição. Agora, detalhes. Quem indicou ele foi a filha, que é presidente do diretório do MDB, aqui na cidade de Coruatá. Só que tem um porém. O líder da oposição, Edmar Franco, vai se filiar, sexta-feira agora, na capital, no MDB, a pedido de Marcos Brandão, que é o presidente do MDB no Maranhão e que é o irmão do governador Carlos Brandão. Você viu que no mês de setembro, Orleandes Brandão, braço direito de Brandão, que é o governador, veio a Coruatá fazer um convite pessoal ao líder da oposição para se filiar no MDB, o mesmo partido do Ricardo. E aí, como é que vai ficar essa situação? Não é muita coisa para rolar por baixo da ponte? Pois é. Já do outro lado da situação, quem está com a máquina na mão, até agora não decidiu quem vai ser o candidato para disputar as eleições do ano que vem. Mas existe a possibilidade de ser mesmo a sobrinha do ex-prefeito Luiz da Movelá. A Ariana Movelá é ela que aparece já nas mídias do grupo de governo, fazendo visita, junto com o seu Luiz, junto com o Daniel da Assistência. Em todas as ações da prefeitura, a Ariana aparece, o que indica que ela pode ser, sim, a candidata do grupo Movelá para disputar as eleições. A presidente da Câmara, a vereadora Lurdinha, continua sendo pré-candidata à prefeita de Coruatá pelo PCdoB, mas não tem um apoio até o momento do grupo Movelá. Ainda falta detalhar isso, se vai ser a Lurdinha ou se vai ser a Ariana. E se, nesse momento, o Luiz da Movelá anunciar que vai ser mesmo a Ariana, como é que vai ficar a situação da presidente da Câmara, Lurdinha? Vai sair mesmo como pré-candidata à prefeita? Aí ela vai ter o mesmo trabalho do Ricardo, formar um grupo. Porque, nesse momento, a Lurdinha não tem grupo político. Ela faz parte do grupo do Movelá. Se ela chegar a dizer que não está mais com isso, ela vai ter que lutar para formar o seu grupo. Porque, nesse momento, as pessoas que andam com a Lurdinha, que apoiam a presidente da Câmara, são pessoas que estão dentro do governo, mas que apoiam a pré-candidatura dela. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pois é. Então, nesse momento, está muito enrolada a questão do grupo Movelá ainda para decidir quem vai ser o candidato. E nós estamos de olho na política local. Outro ponto importante e que pode ser decisivo também. Hoje tem sessão na Câmara. Será que o projeto que, na semana passada, pela presidência da Câmara, foi enviado para o Executivo, vai voltar para ser, desta vez, apreciado pelos parlamentares? O projeto que eu estou falando são aqueles dois projetos onde a Prefeitura, o prefeito Luiz Cílio, pede autorização da Câmara para que a Prefeitura possa fazer empréstimo no valor de até 32 milhões de reais. A oposição já botou o pé na parede, fez pressão na última semana para impedir a aprovação desse projeto, que, segundo os vereadores de situação, esse projeto, na verdade, é um ponto de financiamento para a campanha do ano que vem. E que os vereadores de oposição não acreditam que esse dinheiro será realmente invertido para melhorar a vida do coroataense, e sim, para que possa ser gasto na campanha. A presidente da Câmara, na última sessão, ela simplesmente disse que esse projeto, ela não iria levar para a Câmara esse projeto, porque precisava de mais explicação de como esse dinheiro seria gasto. Ele foi enviado novamente para o Executivo. Mas será que o Executivo já retornou com ele para ser apreciado nessa sessão desta quinta-feira? é o que vamos acompanhar e amanhã a gente traz a resposta aqui no nosso Coroatá na TV. Tudo certinho!